Meu nome é Ailton Pereira. Bruno Bernardes. Eu me chamo Clayton Berini. Cristiane Ferreira. Eu tenho 32 anos. Meu nome é Giovanna Barbieri, tenho 21 anos. Eu sou o Vitor. Eu tenho 19 anos. Meu nome é Matheus, eu tenho 20 anos. Eu sou mineiro. Meu nome é Maria. Eu sou a Beatriz, eu tenho 18 anos. Eduardo Nascimento Lima. Lucas Dias, eu vim do interior do Rio de Janeiro. Eu tenho 28 anos, eu sou aqui de São Paulo mesmo. Eu me inscrevi assim, nos 45 de segundo tempo, graças a Deus deu tudo certo. Eu não acreditei, eu ainda estou em meio incrédula, porque eu fiquei tipo, como assim eu passei? A gente está começando o primeiro dia da segunda edição. Na realidade, é um momento super especial para mim, porque reunido os 12, eu encontrei com eles individualmente. Vi cada um dos trabalhos. E hoje, na realidade, você começa a perceber a química que esse grupo vai ter. Tipo, o Walter acorda, bate a cabeça na parede e fala, ah, resistência. Não, a gente tem um trabalho enorme de perceber como é que o mundo anda. A pesquisa nasce, eu mando uma palavra e eles montam o seu discurso sobre o que é resistência para cada um. E a partir disso, toda a pesquisa é montada. Na realidade, eu propus um desafio bem grande, para a gente falar sobre resistência. Para a gente falar sobre essas incompreensões que o mundo moderno está dando para a gente. E de como a gente pode resistir por aquilo que a gente ama. Então, o desafio é imenso. Pegar lá na sala de tecidos, lá nos detalhes, buscar os tecidos que eles vão querer trabalhar. Colocar isso dentro do pensamento e do mood board que eles vão criar. Nos meus temas, eu sempre trabalho com questões sociais, ambientais. Tento buscar alguma retratação social nesses trabalhos. Sustentabilidade é um tema legal de se basear no seu portfólio. Fazer a moda andar sem ficar nos desgastando um pouco da nossa natureza. E sim reaproveitar aquilo que já foi usado, aquela sobra que ia para o lixo e dar um novo significado para ela. Por isso que tem tanta possibilidade de a gente customizar e tudo isso, né? Porque na realidade está chato. Realmente não tem produtos encantadores. E ele mostrou referências e falou de assuntos que eu não tinha pensado. E aí eu acabei mudando. Então, meio que abriu uma nova perspectiva de vista, sabe? Hoje, pensar um Japão dentro de um Brasil ou mesmo uma resistência de ser estrangeiro num lugar. Eu acho isso a coisa mais importante do mundo. A coisa que eu não quero perder na minha vida é ser estrangeiro. Eu gostei bastante, principalmente do tema, né? Do negócio de misturar um pouco o nipônico, né? O Japão com o Brasil, assim, né? Fazer esse contraponto, assim, eu achei bem legal. Tentar trazer a minha identidade à tona, tudo que for autoral. Muita coisa que ele falou, a gente via o jeito que a gente faz a coleção. Era uma maneira mais simplificada do que ele explicou. O prazo é relativamente curto e tem que conciliar faculdade e trabalho. Então, vou ter que me organizar bastante, mas dá tempo. Todo esse trabalho vai ser exposto no Focus Fashion Day e depois a continuação entre o São Paulo Fashion Week e todas as outras oportunidades que a gente vai ter de expressar o trabalho e a marca que começa a ser criada a partir disso com esses jovens talentos. É uma grande responsabilidade, né? Você saber que você partiu de um ponto em que você, vamos dizer, era desconhecido, ninguém sabia do seu trabalho e, de repente, você ganhou um grande reconhecimento disso. Então, eu espero que vocês se sintam energizados e presentes o tempo todo. Então, contem com a gente para fazer um trabalho incrível. Muito obrigado. Bom, acho que hoje, nessa segunda etapa de encontrar com eles depois da Neura, de ficar cobrando, de ficar buscando realmente que essa referência acontecesse a partir da história de cada um, tem uma história muito legal que é o nervosismo, né? E o que mais me interessava e que vai ser muito recorrente na minha pergunta o tempo todo é como é que foi a chegada deles na sala de retalhos? Porque essa, para mim, é a maior novidade. Como é que o cara encara os sacos que estão lá cheios de retalhos e descobre? A partir daí, tem o elemento sorte, tem o elemento todo de chegar nesse momento e encontrar cartela de cor, tecidos que estão falando com aquilo que ele está procurando. Então, hoje a gente ficou bem claro nisso, que na realidade, para eles, isso realmente é o elemento surpresa que mais tranca os processos, né? O nervosismo de chegar nesse momento. Foi corrido, assim, eu fiz uma visita para pegar os retalhos, né? E já fui trabalhando em casa algumas maquetes têxteis para poder fazer as intervenções que eu queria. E não é fácil você pegar pedaços tão pequenos, né, de retalhos e transformar em uma coleção que seja coerente entre as peças, né? É um tanto quanto difícil, porque colocar todos esses retalhos, esses pedaços de tecido de uma forma coesa não é tão fácil. É, me dá um pouco de nervoso, porque eu nunca fiz tantas roupas de uma vez só, assim, para uma coleção só. Estou um pouco ansioso, né, com a apresentação. Hoje aqui, tinha uns que gaguejavam, tinha uns que quase não falavam. Isso é natural, mas eu acho que a gente tem que exercitar toda essa vocação, porque no futuro eles vão ser cobrados, né, de explicar suas ideias, de, na realidade, analisar o próprio trabalho e vender seu próprio trabalho. Eu comecei a minha pesquisa pela palavra mesmo, resistência. Certo. Que é corpo que reage contra ação de outro corpo. Ele é um artista que trabalha bastante com coisas abstratas, mas gosta também da forma geométrica, da mistura de estampa. Essa pouca costura que tem aqui, que vai ajustar no corpo e vai dar uma outra imagem para a peça. E aí eu vou trabalhar com listas, xadrez, estampas. Eu pretendo trabalhar nessa coleção bastante contraste também, contraste de cor, como está nos desenhos, e contraste de material, tipo, a leveza e estrutura e volumes de peças mais leves, junto com peças mais estruturadas da alfaiataria. Vai ser uma guerra aqui, bem interessante, você conseguir construir essa dualidade entre força de estrutural e ao mesmo tempo de caimento, porque o seu desenho tem muito de caimento, né? Uau! Eu vou passar o número baixo, e aí você monta o jeans por cima e faz os desenhos, né, da forma como você quer. As experiências na questão de vivências no mar, nas paradas que eles tinham nas praias. Então, a minha coleção, ela basicamente vai fazendo esse caminho de tons mais terrosos e de areias. Então, cada peça tem o significado de cada guerra, de cada momento deles de resistência. Eu acho que design tem um ponto muito importante, que é você saber vender aquilo que você está fazendo. Então, hoje eles passaram por esse exercício e por essa experiência tão rica, que é na frente de todo mundo contar a sua história e vender seu peixe. Foi magnífico. Teve momentos que a gente riu muito e momentos muito emocionantes, muito encantadores, de pessoas que são um pouco mais dedicadas, que vão mais a fundo a todo esse processo. É uma emoção muito grande de poder participar e ver que você vai dar um salto gigantesco, assim, daquilo que você era quando entrou no projeto e quem você vai ser quando sair. É minha porta de entrada, e para todos nós também, dos participantes, é uma porta de entrada para o que vem adiante. Eu acho que a gente está ajudando eles a buscar realmente uma história pessoal, através desse desafio que é o projeto Focus Design Vision, Moda e Arte, onde a gente propõe, a partir do recolhimento de retalhos e de tecidos que você não tem controle, construir, assim, produtos encantadores, que é o que o mercado está precisando. A gente vai agora para a terceira etapa, onde a gente vai começar a descobrir o que realmente vai acontecer na construção dessas peças, através da costura, através da montagem de tudo isso, para a gente finalmente expor no dia 7 de fevereiro, num evento maravilhoso que é o Focus Fashion Day. Então, estamos lá. Tchau, tchau.